Santa Catarina é um estado forte, porque tem um povo forte. Isso é de lei. Pode chover, fazer sol, pode estar o frio que for. O catarinense vai estar lá, trabalhando, produzindo, crescendo. Aqui o desenvolvimento também é de lei. O catarinense é produtor, é empreendedor, é inovador. Nossa gente estende a mão a quem precisa, valoriza quem se dedica e constrói todos os dias uma vida melhor para sua família e sua comunidade. Porque o orgulho de ser catarinense, pode ter certeza, é de lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está há 190 anos apoiando, incentivando e fazendo as leis que o catarinense precisa para desenvolver todo o seu potencial. Alesc, 190 anos. Trabalhar por você. É de lei.